Ok, está-se a aproximar o Natal, mas mesmo se não tiver o Natal, este vídeo ainda pode funcionar para prendas de anos, prendas para primos, sobrinhos, tios, que já não vemos há 3 meses. Estas são as minhas dicas, algumas destas coisas já testei, há outras ainda mais baratas, mas eu não aconselho. E atenção, todas as coisas que eu vou partilhar aqui ao longo do ano, eu tenho um grupo no Facebook, ou eu tenho um grupo no Instagram que costuma compartilhar estas melhores oportunidades, se vocês queiram, está na descrição. Mas de qualquer maneira, não deixam de ser por sugestões, é um melhor valor, tal e qual como o patrocinador que vocês podem ter que comprar alguma mulher. Mas antes, se tens um portátil ou estás a pensar em comprar um portátil sem chaves Windows, com a CIDICCELLs vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows ou então em jogos, e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. Para ativar o Windows, foi à volta de 6 minutos, todo o processo, para deixar de ter o banner irritado. CIDICCELLs, aconselho e ajuda a tornar estas coisas mais baratas. Ok, e vamos começar com a Xiaomi Smart Band 8, eu já testei, gostei, 37 euros. Atenção, há aqui muitas coisas que ainda estão com a promoção do Black Friday, e se vocês forem a tempo e ainda tiverem a ver este vídeo, antes de acabar as promoções Black Friday, melhor para vocês, vão conseguir comprar prendas Natal ao melhor valor, depois é capaz de subir estes valores que eu vou dizer, ou então manterem-se, não sei, ou então até baixarem, não sei. Das melhores bandas que vocês podem comprar, e com a AMOLED, taxa de refresh rate de 60 Hz, nota-se que é coisa assim mais rápida, boa bateria, mas quem leva os exercícios mais a sério, não é a melhor escolha. E depois com o GPS Smart Band 7 Pro, ecrã 1.64 polegadas AMOLED, 5 ATM, GPS, 110 desportes, uma quantidade de coisas, 12 dias de bateria, eu acho que podem contar ali com 8, 9, há outras escolhas, mas esta por 58 euros tem já GPS. Telemóvel por 87 euros, Xiaomi Redmi A2, 3 GB de RAM, 64 GB de disco, uma bateria de 5000 mAh, ou seja, vai durar facilmente um dia inteiro, e um processador MediaTek Helio G36, ou seja, não vai ser desesperadamente lento. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, essa coisada toda vai aguentar bem. 172 euros, Xiaomi Redmi Note 12, 8 GB de RAM, 256 GB de disco, Snapdragon 685, vai ser bastante mais rápido que o outro, é que a AMOLED com uma taxa de refresh de 120 Hz, já é uma prenda para quem se portou bem o ano inteiro, e fica com o telemóvel, o melhor valor, e com boas características. Depois caso queiram juntar as duas prendas dos pais, têm aqui esta hipótese do Xiaomi Robot Vacuum S12, 181 euros, acho que é uma ótima prenda mesmo para aquela malta que não percebe nada de tecnologia, ou seja, pais, avós, essa coisada toda, facilita imenso depois da sua vida. Há uma versão ainda mais barata, o E13, 131 euros, mas este, o S12, tem boas reviews, e se calhar compensa esse valor extra. O Mini Power Bank, mas mesmo assim tem 10.000 mAh, consegue carregar até 22.5 watts, e há certas coisas que eu estou aqui a partilhar, se vocês clicarem aqui no cupão, ainda conseguem ter um desconto de 10%, ou seja, neste caso ainda fica por menos 1,90€. E depois temos o Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, 16,93€, não esperem milagres, ainda diz que tem cancelamento ruído, mas de certeza absoluta que não é ativo, mas sim passivo. E depois por 24,99€, 25€, Realme Buds T100, já é in-air, ou seja, tem aquelas pontas assim com silicone, Bluetooth 5.3, 28 horas, IPX4, é um pouco superior ao outro, e eu acho que pela diferença de valor compensa. Um pouco mais caro, mas com cancelamento ruído ativo, Realme Buds R5, 40 horas de reprodução de música, 67€, esta é uma hipótese, mas por este valor já há muitas ofertas com cancelamento ativo, esta toma de ar pelas reviews. E depois uns auriculares da Sony WHC-H520, super fácil, 50 horas de autonomia, agora está por 87€, eu acho que o meu sogro tem estes auriculares, e aquilo que eu já estive a ouvir por este valor são bastante decentes, mas se quiserem algo um pouco assim superior, eu já tive também estes, o CH720N, 76€, com cancelamento ruído da Sony, 35 horas de autonomia, acho que também é uma boa hipótese. Outra prenda que eu acho muito fixa é estes óculos de Leco, tem microfone, tem colunas, parte-me de utilizar aí nas minhas filmagens para andar de bicicleta, andar de moto, ouvir música, fazer videochamadas, agora está por 16,95€, acho que é uma das melhores prendas, ou melhor valor. E depois uma coluna portátil que tem mais de 61 mil reviews, acho que deve ter mais reviews do que venda. GBL GO 3, 35€, IP67 pelo tamanho e a qualidade de som que sai desta coluna, acho que é uma boa escolha pelo valor. E depois televisores LED 32 polegadas por 117€, eu sou do tempo que monitores de 32 polegadas plasma custavam 5 mil euros, agora por 117€, algum quarto assim de um primo ou sobrinho que não tenha ainda a televisão, pode ser uma boa prenda, mas atenção, não tem Netflix, não tem Disney Plus, essa casada toda, para isso vocês vão ter que dar um bocadinho mais de valor. 182€ e já tem estes serviços. E depois um pack de 4 luzes inteligentes, RGB, Alexa, Google Home, 28€ e tal, ótimo valor. Eu tenho 2 destas e até agora continuam a funcionar lá no quarto das miúdas. Vão precisarem de 4, existe um pacote com 2, 14€ e 22 cêntimos, ótimo. Se tiverem um game na família, esta tira de luzes LED RGB da COV, 19,50€ e 5 metros, e consegue funcionar também com a Alexa ou então o assistente Google, secretária móvel, seja lá o que for, vão gostar. E depois eu estava a pensar e uso muito, principalmente na carteira, no porta-chaves, essa coisada toda, AirTags, mas neste caso existe estes, nunca testei. Atubus, faço a mínima ideia como dizer isto, SmartTracker Tag 4, funciona exatamente da mesma maneira que os AirTags, apenas para o sistema iOS da Apple, ou seja, para aquela malta que é mais esquecida, que de vez em quando não sabe onde é que deixou as coisas, e andar aqui em casa à procura de tudo e mais alguma coisa, eu, isto é uma ótima prenda. E depois um rato da Logitech G502, atenção, esta é a versão com fios, eu tenho a versão sem ser com fios e dura imenso tempo, vou ser um pouco tendencioso Logitech, são os únicos que eu utilizo, também aconselho muito para a produtividade o MX3S, vou arrumar isto tudo agora no sítio, mas um pouco mais acessível ao wireless, temos o Logitech G305, 29,31€, e normalmente os preços estão acima dos 59€, também está com um bom valor, sandisque com 1TB, com leituras de 800Mbps, entrada USB 3.2, 59€, baixaram imensos os valores dos disques SSD externos e os internos, SSD de 2TB, também estão facilmente aí por 80€, e vocês com isto, com leituras de 10GB por segundo, mas na verdade é à volta de 1GB e 500Mbps, aqui um da Lexar, 99€, 2TB, também com leituras muito elevadas, 4.850Mbps, estas coisas há 2 anos eram caríssimas. E depois esta prenda é altamente tendenciosa da minha parte, porque eu lembro quando eu tinha 5 anos, 9 anos, 10 anos, seja lá o que for, por cima uma lanterna, eu ficava super entusiasmado, e depois estas são super pequeninas, mas mesmo assim tem 9.000 lumens e custa apenas 9,72€ da Holy Light. Tenho uma gigante, esta de 7.000 lumens, fiz um vídeo, posso deixar aí, ainda farto de me utilizar, e esta marca eu recomendo, tem coisas assim mais baratas, esta de 21€, também com um tamanho minúsculo, mas mesmo assim tem 180 lumens, carrega via USB-C e parece dar assim uma luz decente, e depois um pouco mais potente, 1.200 lumens, mas mesmo assim bastante pequenina, IPX8, 166 metros de alcance, também serve praticamente porta-chave, acho que vai haver muitas pessoas a oferecerem isto, ficam bastante contentes. Depois eu meti isto mais para aquelas pessoas que vocês não fazem a mínima ideia, e são assim mais introvertidas, caladas, assim em casa, gostam de estar assim nos seus momentos. Eu já montei esta versão, custa 50€, levou-me à volta de uma semana, mas se me dedicasse ainda mais, se tivesse mais tempo, tinha feito facilmente assim tipo 1 em 2, 3 dias. Para aquele tio que está sempre a inventar uma chave-fendas compacta de Porsche, também pode ser assim uma alternativa, embora convém confirmar se já não tem tipo para aí uns 4 ou 5 iguais. Câmera de segurança da TV Link, eu tenho aqui duas no estúdio, continua aqui a funcionar há mais de um ano, gosto muito, consegue-se ter acesso às imagens relativamente rápido, quando vocês estão a utilizar 5G pelo telemóvel. Comunicar, speaker, zonas de alerta, 25€, não pode ficar muito melhor que isto. E depois um tablet da Redmi, Xiaomi Redmi Pad SE, 11 polegadas, Wi-Fi, ecrã Full HD de 90 Hz, 4GB de RAM e 128GB de disco, bateria de 8000mAh, vem com os auriculares incluídos, tem 4 speakers, e o processador não é lento, um Snapdragon 680, dá para jogar tipo Genji Back com frame rate ali acima de 30 frames por segundo, com as setinhas assim, os mediums, no low se calhar. Safa-se, mas por 171€, acho que é a melhor hipótese, já é uma prenda assim, para o sobrinho, para o primo, que se portou mesmo muito bem durante o ano. E depois por 71€, com desconto extra de 15%, um drone que tem boas reviews, eu nunca testei, mas tem uma câmera, consegue ligar depois assim, tipo um telemóvel. Há aqueles meus que são apaixonados por aviões, por drones, cada vez que vão assim a um parque e vem assim alguém a voar, pode ser um bom entering level, e pelas reviews parece que se vai portar bem, ou seja, 20, 30 voos, com algumas quedas e depois não se vai desfazer, 71€. Um carrinho telecomandado por 25€, cheio de luzes, LEDs, isso tudo também é uma boa prenda, e ainda por cima tem duas baterias incluídas, acho que também está aqui com um bom desconto de 38%, para a malta Apple, com a versão 12 para cima, ou seja, que tire partido do MagSafe, eu por acaso mandei vir, aproveitei aqui o Black Friday, custou-me 28€, vem com carregador, você já tem aqui MagSafe, e depois vocês podem colocar aqui o telemóvel na horizontal, para ver depois assim o relógio, pode carregar depois também o Apple Watch, que eu também utilizo, e ainda tem um carregamento wireless, para vocês carregarem os AirPods. E depois esta é uma prenda para aquelas pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que vão oferecer, um saco de arrolhas elétrico recarregável, eu tenho, temos aqui festas, não somos assim de beber muita coisa, mas dá jeito. E depois uma pistola de massagem, ótimo quando eu dou umas corridas um pouco mais puxadas, 57€, ainda tem um desconto de 10%, eu tenho esta versão, já tive uma maior, mas este por ser pequeno, tem literalmente o tamanho da minha mão, carregamento do USB-C, a bateria dura bastante, e tem muita força, principalmente tendo em conta o tamanho que tem. E tem várias pontas que vocês podem substituir, mas dentro deste tópico, um massajador da cervical, das costas, também emite calor, 31€ em 99, ainda tem um desconto de 3€, ou seja, fica por 28€, para os avós, para os tios, para os pais, para mim, e depois para a malta super friorenta, all-in-tech, meias aquecidas, com vários níveis de intensidade, a i-it, que dura 4 horas e meia, 7 horas e meia, para o medium, 9 horas e meia, para o low, 32€ para os vossos familiares, que aparecem sempre com cascóis, casacos a mais, enquanto vocês vão, vai tipo t-shirt, só com o tênis, uma suéter, é uma ótima prenda, mas se vocês quiserem, tipo, praticar desportos na neve, é ótimo terem com vocês, às vezes, que eu, às vezes, vou fazer snowboard, e parece que os dedos vão cair. Uma estação meteorológica, serve de relógio, o tremomómetro, taxa de umidade, 25,40€, ainda com desconto de 5%, ainda tem uma estação para o exterior, que funciona via wireless, tudo é pilhas, eu acho que pode dar também, uma prenda interessante. Pronto, beijos para o vídeo, espero que tenham gostado, e nos vemos no próximo vídeo, tchau!